Meu amor Meu amor Meu corpo em movimento Minha voz à procura Do seu próprio lamento Meu limão de amargo Minha voz à procura Meu punhal a crescer Nós paramos o tempo Não sabemos morrer E nascemos, nascemos Do nosso entristecer Meu amor Meu amor Meu pássaro cinzento A chorar a chorar Do nosso afestamento Meu amor Meu amor Este céu não tem ar Nós paramos o vento Não sabemos nadar E morremos Nós morremos Devagar Devagar Não sabemos 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 Criar